Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse poder. Senhor presidente, e o Josimar tem se destacado muito. O Josimar do Maranhãozinho, sua esposa Adetinha, são pessoas do bem, são pessoas que sempre trabalharam em prol da população. Todas as cidades que o deputado federal Josimar do Maranhãozinho e a deputada Adetinha podem pesquisar, foi o campeão de emendas no Brasil, trazendo para beneficiar a população do Maranhão, mas em todas as cidades, deputado Ariston, deputado Fabraga, vejam lá as obras bem feitas, concluídas, todas as obras, o governo federal esteve lá, bancou, e está lá as obras bem feitas nas cidades, beneficiando a população. O que me chama a atenção, senhores deputados, é que, depois de um grande evento, desses dois grandes eventos, depois do crescimento do deputado federal Josimar do Maranhãozinho ao governo do estado do Maranhão, aparece-me agora e me chama a atenção, e eu trago essa reflexão para os senhores e para as senhoras, uma operação aí da polícia do estado do Maranhão na residência do deputado federal Josimar do Maranhãozinho. Me estranha muito, até porque até hoje não foi colocado o objeto dessa operação. O que eu entendo é que um deputado estadual, para se ter uma ordem expedida para invadir uma sua residência, tem que ser através do Tribunal de Justiça. Um deputado federal, para ter uma ordem para invadir sua residência, tem que ser através do Supremo Tribunal. e ali entraram através do mandado de busca e apreensão emitido pelo juiz singular e também o mesmo, salvo me engano, não tem a decisão e mostrando o objeto da operação. Quando se fala que a empresa, ali que o deputado federal fazia, é sócio, em 2018 ele não era sócio da empresa. Se hoje inventa-se desculpa para invadir a residência, porque na época a investigação veio de 2018, ele já era deputado estadual. Então, está me chamando muito a atenção. Nós temos que fazer política na democracia, é no poder de convencimento, é no poder do trabalho e, principalmente, levando o que arde melhor na classe política. É o compromisso, é a palavra, que isso o deputado federal Josimado Maranhãozinho tem. É quando ele fala, você pode escrever, que irá acontecer. Eu aqui quero me solidarizar ao deputado federal Josimado Maranhãozinho, ao nosso pré-candidato a governador Josimado Maranhãozinho, pela sua postura, pela sua honradez, pelo seu compromisso, pela sua palavra e peada incumprida. Porque eu sei que não é fácil. Hoje, atentem os senhores prefeitos, os senhores vereadores, os senhores deputados federais, atentem a classe política, porque o que aconteceu com o deputado federal Josimado Maranhãozinho pode acontecer com todas vocês, vossas excelências. Deputado Vinícius, mas essa tentativa de pré-julgamento, num momento que... A única situação que tem colocado é que o Josimado está se colocando a candidatura a governo. É legítimo. Ele tem direito. Ele tem direito de colocar a candidatura dele. Se tem crime federal Josimado, é tribunais superiores que tem que investigar e nós temos que defender isso aqui com exidentes, independente de eu gostar do deputado Josimado. Eu não gosto dele, enquanto político. Enquanto pessoa, não tenho relação pessoal. Mas sou defensor de prerrogativos. Porque se a gente começa a baixar nossas calças aqui, a gente sabe bem o que vai acontecer. E nós temos é que nos levantar juntos, sabe por quê? Porque essa Assembleia, ela precisa continuar tendo o direito de respeitar os direitos das pessoas, como hoje... Eu quero agradecer, vossa excelência, pelas palavras. E vossa excelência colocou, de forma bem oportuna, deputado Iglesias, haja vista que, vossa excelência, nós sabemos que, vossa excelência, não tem essa harmonia política com o deputado Josimado Maranhãozinho, mas, vossa excelência, coloca essa situação isolada, porque é justamente o que eu venho cobrando aqui e justamente o que eu estou pedindo aqui. O deputado Eli Soares, a parte. O que nos chama a atenção, deputado Vinícius, é que logo depois desse evento, eu não vou poder falar do processo, até porque não tenho conhecimento, só sei que essa firma não participou de licitação nenhuma de serviços públicos, eu tenho que ver o processo para poder me posicionar, mesma vez que nem advogado sou, mas sou presidente do Partido Liberal, que vossa excelência é filiado e com muita honra eu faço isso. É estranho que essa operação tenha sido feita de uma maneira relâmpago e temos que ver as prerrogativas, como o deputado Iglesias falou, que a estacada também tem que se posicionar para ver o corpo jurídico, só me solidarizando com vossa excelência, com o deputado Josimado Maranhãozinho, com a nossa querida deputada Detinha, que eu achei estranho também, mas nosso setor jurídico está avaliando, está tomando pé da situação, sem qualquer precipitação, sem tomar uma posição no afano de se defender, estamos fazendo isso com muito cuidado, com muita calma, para que nós não ofendemos ninguém também. Muito obrigado, deputado Ives. Eu que agradeço, vossa excelência, pelas partes, deputado El Soares, quero que registre nos autos desta casa, quero aqui também passar a palavra para o deputado Fábio Braga. Existe um princípio constitucional, qualquer pessoa pode ser investigada, qualquer pessoa pode ser pesquisada, pode ser feito qualquer nada, mas existe também o princípio do contraditório, o princípio deve ser respeitado, e também em um regime democrático, ninguém é culpado antes que transcorra o processo normal que possa levar a uma condenação. O entendimento mais fácil que a gente tem que entender de qualquer caso é que tem que ser respeitado o ordenamento jurídico do país. E ele é bem claro, as prerrogativas de deputados, de governadores, de prefeitos, de autoridades públicas, elas têm que serem preservadas. Então tem que ter, além da coerência, o respeito a esses procedimentos. Muito obrigado, deputado Fábio Braga. A Vinícius, deputado Hélio Tudocos, me concedeu a parte, por gentileza. Quero aqui agradecer as palavras do deputado Fábio Braga. E o que eu vim aqui a esta tribuna é exatamente, senhores deputados, trazer esse entendimento à tona à tona que vossas excelências estão explanando aqui. Deputado Hélio Tudocos. Deputado Vinícius, mais ou menos, muito obrigado por me conceder a parte. Eu já vim a falar durante o meu pronunciamento. Mas eu quero só deixar bem claro, essa operação, ela é característica da perseguição do governador Flávio Dino pelo pré-candidato ao governo do estado de Josemar do Maranhãozinho, ter lançado sua candidatura, ter reunido prefeitos e vereadores e já ter anunciado que provavelmente fará oposição ao governo do estado. Então, mais uma vez, a nossa solidariedade ao deputado Josemar do Maranhãozinho. Isso mostra claramente a perseguição do governador Flávio Dino. Deputado Hélio, eu lhe agradeço pelas partes, né? Haja vista dentro do posicionamento de vossa excelência, eu sei que há uma perseguição. Não sei de onde vem a perseguição, que é um ato de perseguição. Então, presidente, eu quero lhe agradecer, né? Estou lá pelo tempo, quero lhe agradecer pela oportunidade que a vossa excelência deixou hoje.